Saiba que tem uma pessoa que está disposta a mudar para não te perder. Inclusive tem letra inicial dessa pessoa, vem com a gente sem mais delongas, você está no Clarividência Online, respira fundo e vamos ver quem é essa pessoa com letra inicial que vai mudar para não ter que te perder. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Essa pessoa aqui vai mudar para não te perder. Vocês têm um compromisso, vocês têm uma aliança. Você teve uma conversa séria com alguém, olho no olho, de você chegar e falar Olha, vocês têm um vínculo aí de intimidade, um grau de intimidade com essa pessoa, certamente. E foi chegar realmente e falar Olha, sabe, conversa franca, conversa de adulto, conversa de alguém que chega e fala Dessa forma que estamos conduzindo, lá na frente isso pode gerar contratempos Ou até mesmo uma dissolução e eu não quero que isso aconteça Pois tenho muito apreço pela nossa relação Ou seja, eu vejo alguém que teve aqui a proatividade de mandar a mensagem De notificar, de chamar a pessoa para conversar Para não pegar desprevenido Para que realmente a pessoa se situe Para que a pessoa se adeque Pode ser alguém que estava tendo algum tipo de comportamento Que estava não incomodando você diretamente Mas incomodando pessoas ao redor Em uma comunidade, em uma vizinhança E aí, né, meu amigo e minha amiga A gente tem que ter o bom senso Então você pode ser esse intermediador também Da pessoa que vai chegar ali E ser o porta-voz também daquela comunidade Daquela situação e falar Olha, o barulho Olha, nós compreendemos, entendemos a realidade de cada um Mas também precisamos compreender Que estamos em comunidade Entende? Então a energia que essa mesa aqui traz É exatamente Não é uma advertência Eu não vejo esse peso Tá? Há uma parceria, um compromisso Uma aliança entre você e essa pessoa E aí você vai ver o nível de vínculo Que tem, vocês possuem Ok? Essa pessoa aqui Eu vejo você É quase que uma conversa É quase não É uma conversa Não chega a ser uma advertência Não chega a ser uma notificação Porém, se não houver a mudança Pode se conduzir a isso E aí ir se conduzindo para métodos mais formais Como eu disse Notificação Dissolução Advertência Finalização E aí, por exemplo Pode ser uma energia assim De compromisso entre duas pessoas E aí, o fim do contrato Lembrando, o casamento também é uma forma de contrato Entre duas pessoas que se entram em acordo Em partilhar o crescimento de uma vida a dois Mas além do casamento Pode ser um compromisso profissional Pode ser um acordo de aluguel Então, adequa a sua realidade Essa pessoa aqui Realmente, você é esse intermediador Você é essa pessoa de bom senso Que chame conversa Não, a conversa não vai gerar ação No sentido de não gera Advertência Não gera Não gera Comunicado Nada disso Ainda é esse nível de conversa Entre duas pessoas adultas E sim Vai surtir Vai surtir efeito Essa conversa Tá Vai surtir Porque, meu amigo e minha amiga Às vezes a pessoa Tá com a cabeça Tá com outros problemas Em paralelo Tá com a cabeça Em outro lugar E realmente Não se deu conta Daquilo ali Realmente Sim, meu amigo e minha amiga Às vezes a pessoa Não tá fazendo de propósito E eu vejo essa energia aqui De não ser proposital E a pessoa se dá conta Ok Tá tranquilo Às vezes a pessoa Não pode deixar de fazer Mas, poxa Né Se é questão de barulho Tá Eu não vou fazer De tal horário A tal horário Porque sei que isso Pode atrapalhar E vou tentar fazer Para que isso Se conclua O quanto antes Né Porque também Há situações Que a pessoa Eu preciso fazer Eu preciso realizar Se é uma reforma Eu preciso fazer Essa reforma Né Porque senão Pode gerar danos maiores Então vamos entrar Num acordo De tal horário A tal horário Pode estar atrapalhando Alguém que precisa Estar ali Ou uma criança Recém-nascida Vamos combinar Direitinho O combinado Não sai caro E entender O outro lado Que às vezes A gente também Não sabe O que está se passando Na realidade Daquela pessoa E ter O entendimento A gente Também Se compadece Se coloca No lugar Do outro E tenta Se adaptar Também A conversa É essencial Então a pessoa Vai mudar Sim Porque não custa Nada mudar Nesse sentido Entende A pessoa Que não é Alguém Que vai mudar Para alegrar Outra pessoa Eu vou mudar Para tentar Para tentar Viver Essa relação Junto Não A pessoa Continua sendo A essência Que ela é A questão Realmente É esse Entendimento Do que Que precisa Ser melhorado Para Que não Se encaminhe A um problema Maior Tá É muito Mais comportamental Do que Algo Sentimental Aqui nessa mesa Vamos ver A letra inicial Lembrando Que pode ser Nome Sobrenome Ou apelido Se essas letras Te remetem Uma sigla Um significado Escuta A tua intuição Decreta nos comentários Pois a palavra Tem muito poder O universo Conspira Para trazer Relações Genuínas Para minha vida O universo Conspira Para trazer Relações Genuínas Para minha vida Letra Temos um G N T R U A F Y E por fim Temos um W Meus amigos E amigas Agradeço Sua presença Agradeço Seu like E a gente Se encontra Diariamente Aqui No Clarividência Online Até logo Tchau 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 Tchau